Música Detentos do presídio de Manaquiri fizeram um motim hoje. Segundo a Polícia Civil, eles estão insatisfeitos com a alimentação. O delegado do município pediu reforços das Polícias Civil e Militar de Careiro Castanho. A confusão foi controlada por volta de 3 horas da tarde. E em Presidente Figueiredo, a polícia prendeu na tarde de hoje um professor suspeito de aliciar menores de idade. As informações com o repórter Jackson Salva Terra. É isso mesmo, Marcela. O mandado foi expedido pela juíza de direito Ana Paula de Medeiros Braga, em que solicita a prisão preventiva do professor que está sendo acusado de ter aliciado 8 meninas menores de idade. O caso só veio à tona depois que o pai veio para a frente da delegacia pedir justiça após ter aliciado a sua filha de 9 anos. Depois que o caso foi informado ao delegado, outras vítimas apareceram. Ele está preso no 37º DIP à disposição da justiça. Jackson Salva Terra, de Presidente Figueiredo, para o Jornal em Tempo. E nessa segunda-feira, três homens armados assaltaram um supermercado em Novo Airão, no interior do estado. Nas imagens das câmeras de segurança, os bandidos aparecem rendendo os proprietários quando eles abriam o comércio. Os suspeitos fugiram com 15 mil reais. Nenhum foi identificado até agora. Quem tiver informações, pode ligar para o 181. Um estelionatário foi preso por enganar clientes com serviços de festas de casamento e aniversário. As vítimas pagavam adiantado, mas a festa não era realizada. Tiago da Silva Cortez agia sempre da mesma maneira. Ele se apresentava como empresário e oferecia serviços de alto nível para realizar festas de casamentos e aniversários aqui na capital. As pessoas procuram ele para fazer uma festa, pagam, e ele combina preço a certa data, mas não entrega a festa. O suspeito usava o salão de festas dele na Avenida do Turismo para ganhar a confiança das vítimas. Ele contratava serviços de ornamentação de luxo para decorar as festas e pagava com cheques sem fundos. Segundo a polícia, Tiago já atuava desde 2012. A estimativa da Polícia Civil é que o valor do golpe aplicado pelo suspeito ultrapasse os 400 mil reais. Só a família de um advogado, por exemplo, foi enganada em mais de 280 mil reais depois de contratar um serviço de casamento. No dia, cinco dias antes do nosso casamento, mais ou menos no dia 30 de novembro, 1º de dezembro, descobrimos que havíamos sido vítima de uma fraude. Com relação ao casamento, 16 mil, com relação aos celulares, em torno de 9 mil, e com relação às peças decorativas, em torno de 280 mil reais. Além de não cumprir os contratos e ficar com o dinheiro, Tiago ainda zombava das vítimas. Vou pagar, não devo, devo, não nego, pago quando puder. Não está feliz? Entra com uma ação. Tiago foi indiciado por estelionato e seguiu para a cadeia pública no centro da capital. E a Justiça do Amazonas suspendeu a lei da isenção do estacionamento em shoppings da capital. O repórter Amaral Augusto traz as informações, Amaral. Exatamente. A decisão liminar do desembargador Wellington José de Araújo, aqui do Tribunal de Justiça do Amazonas, tem efeito imediato e suspende a lei da gratuidade do estacionamento para clientes que comprarem até 10 vezes mais o valor do estacionamento em centros comerciais da capital. Ela foi baseada em uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Associação Brasileira de Shopping Centers. No dia 12 de janeiro, já havia um pedido feito também ao Tribunal de Justiça do Amazonas para suspender a lei municipal, mas ele não foi aceito. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Agora vamos falar de esporte. As meninas do time de futebol de Iranduba viajam amanhã para o Piauí. Elas estreiam na quinta-feira no Campeonato Brasileiro. A repórter Sara Lencar traz os detalhes. É isso mesmo, Marcela. O último treino do time feminino de Iranduba foi hoje à tarde, aqui no estádio Carlos Amite. A equipe vai viajar para Teresina, onde enfrenta o Tiradentes de Piauí pela primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Este ano, o time ganhou reforços importantes como a volante de Jenny Becker. Eu tive uma chegada bastante receptiva. O grupo nos acolheu bem, não só a mim, como as minhas companheiras que chegaram de fora também. O calor eu estou sentindo até agora ainda. Acredito que vai mais uma semana para adaptar bem mesmo. Confiante, o técnico diz que apesar de pouco tempo para os treinos, a equipe está pronta para a competição. Algumas foram campeãs do Copa do Brasil, participaram de finais do Campeonato Brasileiro, outros disputaram os Libertadores da América. Então, é um grupo que veio nos ajudar e muito. É lógico que a gente sempre tentou buscar o melhor para a equipe. O jogo será na próxima quinta-feira, às 8 horas, no estádio Alberto Silva. Sara Lencar, para o Jornal em Tempo. O número de migrantes em Manaus se estabilizou nos últimos 10 anos. E a crise na indústria e no comércio deve diminuir a quantidade de pessoas que deixam seus estados para tentar a vida aqui, segundo o IBGE. É negócio de família. O lucro com a venda de redes foi o que fez esse nordestino ficar em Manaus. A gente tem que ser grato a Jesus, a todo mundo que a gente fez. E o senhor se sente um pouco amazonense? 99%. O comerciante é uma das centenas de pessoas que vieram de outras cidades para morar aqui na capital. O comércio e a indústria sempre atraíram. Nos anos 90, os migrantes representavam 14% da população de Manaus. Em 2000, o percentual subiu para 17,7%. E em 2010, baixou para 15,3%. Mas isso não significa que as pessoas deixaram de vir para Manaus. O percentual de migrantes baixou porque a população nascida aqui aumentou. Em média, 41 mil bebês nascem todos os anos. A população migrante de Manaus hoje ela consegue ser menor que aquela produzida pela população local. Ou seja, os nascimentos superam o número de migrantes. Ainda assim, entre todos os migrantes, os paraenses são maioria. Quase 126 mil. É um número maior que a população de qualquer município do interior do Amazonas. O IBGE sinaliza com cerca de 120 mil paraenses, principalmente oriundos da região oeste, do Pará, mas extra-oficialmente a gente acredita que isso chegue a 400 mil paraenses residentes hoje em Manaus. Essa aposentada veio com a família e o Pará agora só para passeio. Essa coisa de raiz, o Pará é difícil de largar. Até mesmo a maneira de falar, né? As comidas, né? O costume, a visita na cidade, os locais de lá são tudo muito presente na nossa vida. Eu já me sinto totalmente amazonense, porque vem com oito anos para cá, né? Na verdade, eu morei um ano só em Belém. Aí eu acho que com cinco, né, mãe? A gente retornou e morou mais um ano e aí não voltou mais para lá. É, mas se a crise na indústria e no comércio se prolongar, Manaus deve deixar de receber migrantes. No momento em que você tem menor número de empregos, no momento em que você tem uma retração da economia, certamente que as pessoas que viriam para Manaus, elas vão pisar no freio, vão esperar um pouco e vão ver o desdobramento, se há melhora ou não da questão. Bom, mas quem já está aqui dificilmente vai embora. Por hoje é só, você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho